Olha, ontem eu te mostrei aqui no alerta um clarão no céu em Juiz de Fora. Mas acontece que o que parecia ser um meteorito era, na verdade, um lixo espacial. Você sabe o que é isso, um lixo espacial? Você sabe o que é isso, Zé? Não faço nem ideia. Será que tem lixo rodando lá no alto da nossa cabeça? É o que nós vamos ver agora na matéria. Confira. ...da última segunda-feira. Muitos achavam que era um meteoro, mas, na verdade, era lixo espacial. Eu converso agora com o Lucas Batista, que vai explicar um pouco mais sobre a diferença entre eles. Lucas, queria que você dissesse de que forma que a gente consegue diferenciar esses dois fenômenos. A principal diferença que a gente tem entre o meteoro que vem ali dos asteroides para o lixo espacial é principalmente na velocidade que eles estão caindo aqui para a gente. Como os lixos espaciais estão em órbita aqui da Terra, a velocidade de queda deles vai ser muito menor do que a velocidade quando há um fenômeno dos meteoros que vêm de asteroides, que quando eles atingem aqui na Terra a gente chama eles de meteoritos. As velocidades deles, por estarem orbitando o Sol, vão ser muito maiores do que a do lixo espacial. Portanto, meteorito é somente quando já tem contato com a superfície terrestre. Exatamente. Durante o processo de queda que esse objeto entra em combustão, é aquele fenômeno luminoso que a gente costuma chamar de meteoro. Quando ele atinge a superfície, e isso é um fenômeno bem mais raro, porque a maioria já é desintegrado logo durante esse processo de queda, aí sim a gente chama de meteorito. O lixo espacial foi registrado às 6h48 da noite dessa segunda-feira. A página do Instagram Tempo e Clima JF tem uma câmera de observação no Morro do Cristo e flagrou o momento em que o objeto passou no céu. Primeiro, acharam que era meteorito, depois meteoro, e agora foi confirmado que se tratava de lixo espacial. Eu vi uma luz, né? Tipo um Sol, parecia até o crepúsculo. Eu vi. É muito difícil até para quem entende disso, porque como as duas coisas são muito rápidas, então a gente não consegue perceber só rapidamente olhando durante lá o clarão que você percebeu, perceber essa diferença de velocidade, mas depois de uma análise um pouco mais técnica, é possível perceber. E tem, caso leigos, às vezes costumam ter um macetezinho para a gente perceber a diferença, é a duração do fenômeno. Então, normalmente, os meteoros que vêm dos asteroides, eles costumam ser fenômenos muito mais rápidos do que os lixos espaciais. Normalmente, a gente consegue perceber esses meteoros durante a noite, por conta da ausência, da interferência do Sol, mas a frequência desses fenômenos é um pouco mais difícil de dizer, porque vai depender muito do tamanho do objeto, aonde que ele vai estar caindo, mas durante uma noite sempre é possível você acabar vendo a questão de sorte. Tanto é que é daí que vem aquele mito popular de fazer um pedido quando cai o meteoro, que por ser um fenômeno bem difícil de ver, meio que na sorte, então faz um desejo que quem sabe você não está com sorte aí, né? E você, Lucas, sendo um profissional da área, você quando vê esses fenômenos, você também garante seu pedido? Bom, não custa tentar, né? E será que a população de Juiz de Fora fez um pedido especial para o Universo ao avistar o feixe de luz? Tem aquela superstição, né? Que faço uma estrela carente, você pode fazer um pedido, às vezes eu faço assim. Não, não, não costumo, não acredito nisso, não sou dessa fé, não. Eu faço pedido para o Universo o tempo todo. O tempo todo, não é só nesses momentos especiais, não. Tem que ser eu, né? Claro. Mas será que perdeu o pedido, Zé? Fez pedido para lixo espacial. Eu pensando que era meteorito, aí você vem com essa de lixo espacial, mas se fez pedido, confia, acredita, quem sabe, né? Você pode até receber a graça, mesmo sendo um lixo espacial. No espaço e no amor. Tem muita gente que você pensa que é meteorito, mas não passa de um lixo espacial.